Fala amigos da Super Audio, sejam bem-vindos ao canal. Galera, hoje eu trouxe para mostrar para vocês o amplificador que ele estava aqui na bancada. A gente até desenvolveu dois conteúdos ali, que é o papo de nerd, mostrando a parte dos gargalos. E esse amplificador aqui, quando ele chegou aqui na bancada, eu falei, cara, vamos dar uma explorada nele, porque ele é um amplificador super exótico. Ele é de uma marca americana que chama Diamond Audio. Vou mostrar com detalhes para vocês tudo sobre esse amplificador aqui. E vou falar um pouquinho também sobre os efeitos na bancada. E também fazer alguns comparativos com outros que a gente tem aqui na bancada, para vocês ficarem por dentro do que é esse amplificador, beleza? Então, para você que está chegando agora, esse é o canal da Super Audio, o canal do som automotivo. São três vídeos por semana. Se você ainda não é inscrito, já aproveita aí para se inscrever, deixar aquele like, isso aí sempre nos fortalece, beleza? E só para lembrar, pessoal, dia 10 e 11 de setembro, a gente vai estar no encontro Low Cars Moment ali em Belo Horizonte. Quem está fazendo o encontro é o Nicolas, da Low Cars. Se você quer saber mais informações, a gente vai deixar aqui embaixo o link. É só entrar ali, vocês vão ver tudo o que vai acontecer no evento. E vai ser muito legal. É um encontro de carros exclusivos e modificados. E a gente vai levar o Golf. E vamos ter aquele prazer em receber vocês, inscritos do canal, para a gente trocar aquela ideia, para a gente falar do carro também, mostrar o carro, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar agora aqui do amplificador. Galera, esse aqui é um amplificador de quatro canais. É o modelo D9 800.4. É um amplificador, como eu falei para vocês, muito exótico. A Diamond, ela é uma marca especialista em som automotivo de qualidade. É uma marca americana. E hoje em dia, eles nem estão fazendo mais amplificadores tão grandes assim como esses. Eles já entraram mais para o mundo moderno. Olha só a conexão elétrica dele aqui. São dois terminais aqui, positivo e negativo, de 50 milímetros. Dois terminais não. Um terminal positivo e um negativo. E desse outro lado aqui, vocês podem ver, tem a parte aqui das conexões dos alto-falantes, a parte dos chaveamentos, dos potenciômetros aqui de crossover e aqui as entradas RCA. E vocês podem ver que as conexões aqui para os bornes de alto-falante, cara, 10 milímetros até, né? Então, eles já induzem você a realmente caprichar na parte de alto-falantes e na parte elétrica do amplificador. Aqui na parte frontal, ele tem dois coolers aqui, tá? E um fato interessante é que ele mesmo tocando no seu alto desempenho ali, ele aquece, os coolers ligam, mas não são coolers que incomodam. Isso aí, para mim, é uma coisa que, meu, imagina? Você tem um som maravilhoso de qualidade e tudo mais e tem aqueles coolers incomodando. É foda, né? Mas vamos lá. Gente, como eu falei para vocês, é difícil da gente encontrar amplificadores desse tamanho, voltados para a qualidade no mundo atual. O amplificador que eu uso como referência de áudio, de tamanho, de tudo, que eu acho muito coringa, são os amplificadores DLS Ultimate. Eu sempre acho que eles têm uma calibragem muito boa no áudio, no tamanho, na carcaça ali, dissipação de calor, nas conexões, na potência, no treino de energia. Eles são amplificadores muito coringas. Então, eu sempre digo que existe um universo até chegar nos DLS Ultimate, universo para baixo, e depois, dali em diante, é outro universo que a gente entra com amplificadores como esse aqui, tá? E quais são os diferenciais? Cara, você sente a sonoridade, assim, um pouco mais denso, um pouco mais polido, um pouco mais de detalhamento. Os amplificadores high-end, geralmente, eles têm uma magia diferente, sabe? Você sente um áudio mais gourmetizado. Eu não consigo nem imaginar uma outra palavra não ser mais gourmetizado mesmo, porque, realmente, ele detalha o áudio, que aparecem uns plim-plins, aparecem alguns pontos, assim, da música, que aquilo desperta emoções diferentes, sabe? E a gente, aqui na bancada, testando vários amplificadores, a gente consegue, quando entra um que é realmente diferenciado, a gente sente na hora, sabe? O efeito que o amplificador, ele gera no sistema de áudio. Eu sempre digo que o amplificador é o coração do sistema, né? Tudo chega até ele e tudo sai dele, né? Chega a elétrica, chega o sinal do RCA, que vem do player, das mídias, e sai para os alto-falantes, né? Então, ele tem que ser bem energizado, ele tem que chegar a um sinal bem bom, né? E ele tem que ser bem trabalhado também, a parte de regulagem. Mas, se tudo isso estiver bem calibrado, o amplificador tem o dever de mudar mesmo a sonoridade, né? Mudar mesmo o áudio. Eu acho que eu desenvolvi até a minha paixão mesmo pelo hobby do som automotivo, pelos amplificadores. Lá no passado, eu, óbvio, sentia as diferenças que alto-falante tinha no sistema, que player tinha, mas, cara, quando eu mudava o amplificador, eu sentia sempre uma magia diferente no som. E até a criação da bancada aqui, a gente tem a possibilidade de testar os amplificadores na sua plenitude. Não só os amplificadores, mas o resto também. E sempre quando eu vou testar o amplificador, o coração dispara um pouco mais, porque eu quero entregar o máximo pra ele, pra ele também me entregar de volta esse máximo, sabe? Então, o Diamond foi um amplificador diferenciado, chegou aqui. Ele tem realmente uma sonoridade diferente, sabe? Eu não tinha visto nenhum Diamond ainda no Brasil. A notícia que a gente tem é que vieram três unidades na importação oficial, e essas três unidades foram pro mesmo carro. Ele usou um bom tempo aí, em torno de mais ou menos uns oito, dez anos. Desmontou o sistema, veio aqui pra gente, pra Super Audio, pra gente fazer uns testes aqui, trazer o conteúdo pra vocês. Até porque, galera, a gente gosta de trazer produtos pra mostrar pra vocês, muitas vezes que não estão no mercado do som automotivo, mas pra galera saber que existe, ou que já existiu alguma vez, entendeu? Hoje, se a gente entrar no site mesmo da Diamond, a gente vai ver os produtos da safra atual. E essa safra atual é diferente da safra mais antiga, que tinha um capricho mais elaborado por qualidade de áudio, entendeu? Essa safra atual é ruim. Não, não é que seja ruim. É que eles diminuíram o tamanho, diminuíram a quantidade de consumo de energia, muitas vezes transformaram de um classe AB pra um classe D, e isso aí você vai comprimindo, comprimindo, comprimindo cada vez mais. Aí, realmente, não tem o mesmo áudio que tinha antigamente, entendeu? Mas, em contrapartida, um bichão desse aqui demanda uma puta estrutura, né? Elétrica, acústica e tudo mais. Inclusive, lá no Golf da Super Áudio, quando a gente fez aquela estrutura lá pra testes, a gente fez com a possibilidade pra esses amplificadores aqui caberem, até três desses bichos aqui, tranquilamente. Porque a gente identificou que, cara, vai ser difícil entrar alguma coisa maior do que o DLS. Mas, chegando o Diamond aqui e mais uns outros, eu percebi que eu acho que eu quero mudar um pouco a estrutura lá do Golf. A gente já tá vendo ali umas possibilidades pra abrir mais espaço ali, tá? Então, talvez, mas eu acho que sim, a gente vai ver ainda esses bichão lá no Golf, tá? Dois deles, ou talvez até três deles. Mas a gente vai atualizando vocês aqui, contando aí as cenas dos próximos capítulos, os avanços no projeto do Golf como carro de teste, os testes que a gente vai fazendo lá com determinados equipamentos, beleza? E vamos continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do Diamond. Eu tô muito feliz em ter uma peça dessas aqui. Tô feliz também de estar mostrando pra vocês. E se vocês tiverem sugestões de novos conteúdos, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente vai adorar ler e, se possível, a gente vai trazer aqui pra vocês também, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você também tá procurando o pendrive da Super Audio com as nossas músicas em alta definição, é só entrar aqui em contato com o WhatsApp. Através do WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser participar do grupo do Telegram pra ver esse amplificador e outros produtos da Super Audio que a gente mostra aqui no canal, tocando lá na bancada ou no carro, e também outros conteúdos que a gente acaba postando lá, né? Entra em contato. É só clicar aqui no link, você já vai ser endereçado pra lá. E é isso aí. Tamo junto. Aquele abraço e até quarta-feira no próximo vídeo. Valeu!